Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson seja bem-vindo a mais uma oração e nesta madrugada eu quero estar orando apresentando a sua vida a Deus e Deus vai passar sobre a tua vida Deus vai mover o seu poder sobre a tua casa Deus vai restaurar a sua vida no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus nesta madrugada o poder de Deus o poder transformador do pai o poder que muda família muda história o poder que pode restaurar pode tirar todas as amarras de sua vida vai transformar vai ser manifestar sobre você e busca uma resposta para a sua vida nesta madrugada em nome do senhor Jesus antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em provérbios capítulo de número 13 no versículo de número 6 que diz assim a justiça guarda ao que é sincero no seu caminho mas a impiedade transformará o pecador amém e amém a justiça é a marca daquele que busca a Deus a justiça e a sinceridade é o caminho daqueles que buscam a Deus aqueles que são do inimigo aqueles que busca o caminho errado para a sua vida só a impiedade é o registro para ele mas nós que buscamos a Deus nós que buscamos o nome do Senhor e Salvador para as nossas nossas vidas nós que somos cristãos aqui nesta terra e buscamos as saídas que Deus tem para a nossa vida nós somos conhecido pela sinceridade pelo caminho reto e pela justiça de Deus que nós levamos como legado aqui nesta terra e o Deus todo poderoso o Senhor criador dos céus e da terra se alegra com você que cumpre a justiça dele aqui nesta terra e ele ouve as suas orações e dá resposta para a sua vida e nesta madrugada você vai ter a sua vida transformada você vai ter respostas Deus nesta oração para a sua vida e para a sua causa no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus Deus restaura a sua família Deus restaura a sua casa Deus vai restaurar as suas finanças e Deus vai por um ponto final e toda obra contrária para destruir para atrapalhar a sua vida em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano Deus Pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença esta pessoa Pai que te busca esta pessoa Pai que te clama nesta madrugada esta pessoa Deus que precisa de solução para a sua vida esta pessoa Pai que não está aguentando mais esta pessoa Deus que tem sofrido ataques em sua vida sentimental esta pessoa Pai que tem sofrido ataques em seu casamento esta pessoa Pai que tem sofrido ataques em seu casamento esta pessoa Pai que é só choro só planto sobre a vida dela em nome do Senhor Jesus vai passando Deus com teu poder vai tirando Pai toda seta todo dado inflamado tudo que está destruindo a vida desta pessoa tudo que tem assolado a vida desta pessoa Deus vai tirando todo espírito de pombagira toda imundícita toda imundícita para destruir o casamento relacionamento Pai que o Senhor repreenda todo mal para destruir esta casa esta família em nome do Senhor Jesus toda obra maligna toda obra do mal lançada sobre a vida desta pessoa tudo que tem colocado afronta e tribulação sobre a vida deste irmão sobre a vida desta irmã eu repreendo agora eu repreendo agora vai saindo da vida vai saindo da casa vai saindo das finanças você que tem segurado a vida financeira você que tem colocado brigas do casal por causa da vida financeira eu te repreendo agora sai vai embora em nome do Senhor Jesus Jesus pai que o Senhor vai que o Senhor vai transportando Deus o teu mover sobre a vida desta pessoa que o Senhor Deus traga o renovo restaure a vida desta mulher deste homem faça a tua restauração completa na casa desta pessoa Deus que o Senhor Deus que o Senhor Deus que o Senhor Deus traga a paz sobre esta casa todo tipo de perturbação todo tipo de assolação que o inimigo tem colocado na mente na vida na família desta pessoa eu repreendo agora você que está trazendo barulho nesta casa você que tem colocado barulhos dentro desta casa perturbando esta pessoa na madrugada você que tem colocado insônia na vida desta pessoa para que ela não durma para que ela não tenha paz eu te repreendo agora eu te repreendo agora sai pegue toda imundiça toda sujeira em nome do Senhor Jesus toda casta de demônio todo mal lançado todo tipo de pautição lançada contra a vida desta pessoa eu repreendo agora sai vai embora obra maligna seja desfeita agora em nome do Senhor em nome do Senhor Jesus vai que o Senhor vai transbordando a tua paz nesta casa que o Senhor vai transbordando a tua alegria nesta família que o Senhor Deus vai dando a tua tranquilidade para esta pessoa em nome do Senhor Jesus vai que o Senhor Jesus vai que o Senhor Deus visita pai a cada pedido de oração aqui nos comentários a cada pessoa que pede pai pela sua casa pela sua família pelo seu marido pela sua esposa vai visitando pai esta pessoa que está enferma está doente esta pessoa que não tem tido forças para te buscar vai passando Deus vai passando Deus visitando esta pessoa vai restaurando a vida desta pessoa vai enchendo esta pessoa com o teu Espírito Santo vai quebrando pai todo vício todo espírito de pombagira que atua sobre a vida deste homem desta mulher aqui nos comentários em nome do Senhor Jesus vai visitando pai este filho este filho este filho que está precisando de libertações este filho que está nas drogas este filho pai que foi feito obra maligna para destruir a vida dele vai em nome do Senhor Jesus vai desfazendo toda obra maligna lançado contra esta pessoa aqui nos comentários vai tirando pai todo vício vai trazendo libertação vai trazendo libertação que foi lançada pai contra a vida desta pessoa aqui nos comentários mal vício caia por terra agora Deus conceda libertação em nome do Senhor Jesus liberte esta pessoa do vício do mal das drogas da bebida do alcoolismo em nome do Senhor Jesus pai de Deus pai Deus pai Deus te abençoe Cünde a cura da tua benção para a vida desta pessoa para a vida desta pessoa é isto que nós pedimos Deus com fé crendo na tua benção crendo na tua misericórdia crendo pai no testemunho em nome do Senhor Jesus Pai, que o Senhor transborde a tua paz, que o Senhor mude histórias nesta madrugada, que o Senhor Deus dê o toque na vida desta pessoa que ela pede, que ela precisa, que ela clama pela vida dela, que o Senhor Deus trabalhe poderosamente em favor deste irmão e desta irmã nesta madrugada. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Diga amém e amém. Deus te visitou nesta madrugada. Deus passou com o teu poder sobre a tua vida. Deus derramou a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu filho, sobre as suas necessidades. Em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.